Fala pessoal, vim aqui agora final de dia para mostrar como que eu tomo banho na Kombi, é uma pergunta bem frequente até, mas eu acho que é um negócio bem simples, normalmente eu tomo banho em postos de combustíveis ou se não eu tomo banho na própria Kombi, eu tenho uma estrutura bem simples aqui que é para tomar banho, mas me salva a vida, me salvou já várias vezes e eu costumo usar ela porque eu acho ela bem prática e boa, vamos lá então? E não se esqueça, se inscreva no canal aí, dá um joinha, dá um like, vamos acompanhar a minha aventura. Vou mostrar rapidinho aqui para vocês, esse aqui é meu chuveiro, ele é muito simples, eu deixo ele guardado aqui, eu comprei ele, eu carregava no Fusca, aqui é o chuveiro, aqui é a bombinha dele e aqui é o acendedor de cigarro, uma tomadinha do acendedor de cigarro que vai aqui, eu instalei ela aqui e eu coloco aqui e ele vai funcionar direitinho, eu vou puxar ele para fora já já e eu também tenho um sabão de coco aqui que é para não agredir o meio ambiente, tentar agredir o mínimo possível, aí eu posso tomar banho na grama sem problemas nenhum e uma bucha vegetal que eu adoro, é a melhor coisa para se lavar e aqui gente eu quero fazer futuramente botar uma lona aqui ó, em toda a tampa e de repente botar um extensor para cá para ela tomar no banho de calção dá super tranquilo, esse aqui é o meu balde que eu uso, ele é de 10 litros né, então é um balde que eu vou, eu quase encho ele para tomar banho e normalmente eu não gasto toda a água, aí eu venho aqui ó, na torneira né, e vamos encher ele, eu deixo ele encher até mais ou menos aqui assim ó, vai um pouquinho menos de 10 litros e dependendo do meu estado de sujeira eu uso toda a água ou não, aí eu deixo ele encher aqui e vou preparando o meu banho ali papá 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pronto, fui lá e voltei aqui. E olha só, está melhor do que antes, né? Estou me sentindo bem agora, depois desse banho. Mas é isso aí, gente. Quero mostrar para vocês que meu banho é simples. No Fusca eu tomava banho de rio, para vocês terem uma ideia. Muitas vezes eu tomei banho de rio em lugares frios. Ah, mas e como tu vai fazer no inverno, onde é frio? Não sei. Água eu tenho. Para tomar banho precisa de água. Então água eu tenho. Tem um chuveirinho, então está ótimo. Isso se dá um jeito, né? Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo. Grande abraço.